Olá, pequeno gafanhoto aqui, então iniciamos mais um vídeo, essa semana vai ser corrida, eu tenho colocado aqui os cortes dos vídeos de sábado e domingo aqui no canal, você vai ver se repetir Caixa Econômica Federal, alguns vídeos que foram na íntegra no jornal mainstream news de sexta, acho, ou sábado, agora não lembro, eu fiz um extra, edição de plantão e está indo aos cortes ao ar hoje, segunda-feira, e se você não assistiu segunda, você está assistindo esse vídeo na terça aqui, esse novo vídeo que eu falo sobre a Caixa Econômica Federal, é muito importante porque aqui nós estamos formando, então isso que eu quero trazer para vocês, nós estamos formando o grupo de aprovados além das vagas do e cadastro reserva, então para você que não entende o concurso da Caixa, assim como foi o concurso do Banco do Brasil, só que o concurso da Caixa tem algumas questões sui generis, que são mais importantes, que é a questão da questão jurídica, a jurídica do concurso que eles estão se resguardando juridicamente, eu vou até ler aqui um e-mail que foi repassado pela Federação Nacional, acho que é na área nacional de quem trabalha sobre o pensamento que eles acham da administração, porque nós tivemos pouquíssimas vagas de cadastro reserva. Então novamente trazendo, então nós temos as vagas diretas que vão ser chamadas todos, tá? A minha opinião também é o cadastro reserva, que são mais de 400 pessoas que serão chamadas todas, então para mim serão chamadas essas duas mil pessoas agora na Caixa Econômica Federal, então novamente meus parabéns a você aprovado na Caixa Econômica Federal, ficou entre dois mil, cara, você é fera, você é muito ninja, né? Porque depende da região, foi um monstro, né? A disputa, a concorrência que você teve. Então isso aí tem que ser reconhecido, né? Muito reconhecido aqui o esforço desses dois mil. Assim como não deixando de fora, nós temos mais 4.124 pessoas, que são 6.124, que tiveram a sua discursiva corrigida. E essas 4.124 pessoas estariam, pelo edital, eliminadas assim que sair a lista final do resultado homologado, assim como sendo o Banco Brasil. Então sai a lista sem essas 4.124 pessoas que tiveram a discursiva corrigida, foram habilitadas para a segunda etapa, e isso eu acho que é horrível, porque coloca assim, habilitado para a segunda etapa, você pensa que você vai ser chamado e daqui a pouco sai o resultado e você não está na lista, né? Então isso aí é algo negativo que nós temos aqui no concurso da Caixa Econômica Federal. Então o que nós montamos aqui no canal, a gente fez a divulgação antes do vídeo, né? Da esperança que teve um e-mail, né? Da própria César Granril, dizendo que podem ser aproveitados ou não as pessoas que tiveram as discursivas corrigidas com um novo edital, com a publicação de um novo edital. Exatamente, porque se o edital de agora não permite, então teria que ser publicado um novo edital para aproveitar aí quem teve a discursiva corrigida. Gente, eu já vi de tudo, principalmente o concurso policial se utiliza isso, tá? De alterar o edital para utilizar aquelas pessoas que passaram em todas as fases, né? E daqui a pouco foram eliminadas em algum ponto. Já vi acontecer isso, não é em todos que ocorrem, mas pode acontecer. Então o que a gente traz aqui para vocês agora neste momento? A gente traz um grupo, né? Vou deixar aqui o link e essa é a questão que a gente traz, é um grupo de aprovados fora das vagas, que serão esses 4 mil, mais de 4 mil candidatos que estarão aí, não no nome do resultado final, mas que estarão como quem teve a discursiva corrigida e que com a publicação de um novo edital pode ser convocado para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Eu não gosto da falsa esperança, mas, gente, eu estou cada vez mais vendo o grupo, né? Se movimentar e vendo aqui as notícias extra-oficiais de quem trabalha na Caixa Econômica Federal. Então tem muita gente dentro da Caixa Econômica Federal que diz, olha, impossível você não ser chamado. Ou seja, onde é 30 vagas, se precisa de 90 com certeza, e olha, onde é 6, chamar 18. Então, cara, é quase impossível você em 10, 15, não ser chamado. Ou você em 40, 50, 50, 50 vagas, não ser chamado. Então é uma situação aqui que nos traz esperança, porque quem trabalha dentro da Caixa Econômica Federal acha que sim, que vão chamar todos, que pode haver uma publicação de novo edital e chamar todos o cadastro excedente aí de 6 mil. Lembrando até que vai ter pessoas, se demorar para chamar, que já não vão assumir porque passarem outro concurso também. Então tem tudo isso. Tem concurso eleitoral, tem vários concursos, né? Tem pessoas que fazem o do banco, mas continuam estudando e vão passar no tribunal. Então, por isso, eu digo para você, você está no Cadastro Reserva, tem aqui no link, tá? No jornal, aqui no Mr. M News de hoje, ou no próprio vídeo aqui separado em corte, indo ao ar de terça-feira, nós temos aqui o link do grupo do Telegram e do grupo também do WhatsApp, para você fazer parte e estar por dentro do que está acontecendo, tá? Sobre a possibilidade da chamada dos excedentes. Então, primeiro, claro, nós temos que chamar todo esse grupo e a possibilidade que se tem é de que em setembro se chamem já esses aprovados dentro das vagas e depois eu acho que o Cadastro Reserva. Sendo otimista, eu acho que até o final do ano nomeia todos esses 2 mil, tá? Esses 2 mil. E a validade do concurso é de um ano, possível prorrogação para mais um ano. Então, vamos torcer para que chamem e depois seja publicado no início do ano que vem, meu pensamento, no início do ano que vem, primeiro semestre, uma nova publicação digital para aproveitamento desse excedente, tá? Eu sei que tem muita gente que não acredita, né? E dou razão, porque a Caixa Econômica ficou aí 10 anos, 14 anos sem concurso, então, e aconteceu problemas judiciais. E até isso que eu quero trazer para vocês também aqui no canal, falando sobre essa questão, tá? Então, vou colocar agora para vocês aqui, neste momento, tá? Um e-mail, né? Que foi repassado aqui, aonde nós temos uma resposta aqui da federação, acho que é isso, tá? Ó, em conversa com, tá? O diretor de saúde e previdência da FENAI, tá? Sobre um contato que foi feito lá, olha, uma de nossas demandas na nossa campanha nacional deste ano, aprovada pelo Congresso Nacional dos Empregados da Caixa, é o aumento do número de contratações. Foram aprovadas resoluções para debater o tema, tá? Em mesa de negociação com a Caixa, com o objetivo de ampliar o número de empregados, inclusive ampliando o quantitativo autorizado pela SESTE. Em relação à quantidade de vagas estabelecidas para o cadastro reserva, ó, em relação à quantidade de vagas estabelecidas para o cadastro de reserva, a justificativa da Caixa é de que ela buscou segurança jurídica para evitar judicialização do concurso, tá vendo? Então, eu não sei o que aconteceu no último concurso da Caixa, tive muito problema, que foi um cadastro de reserva de, sem cadastro de reserva, foi todo mundo aprovado, e parece que muitas pessoas entraram na justiça daquele concurso e ficou nomeando até hoje, parece uma coisa louca. Então, o que me parece aqui, e sempre vem nesse tom, é de que a Caixa se resguarda com o mínimo possível de cadastro reserva, né, para não ter judicialização neste concurso, para não ter problema de judicialização do concurso, tá? Então, o que dá a entender aqui, né, inclusive por esse entendimento, isso aqui é uma resposta de um entendimento de algo assim que uma federação está buscando, juntamente com a Caixa, uma mesa de negociação, para ter mais pessoas trabalhando. Então, o que dá a entender de tudo isso aqui, é que sim, né, que nós podemos ter a possibilidade, né, de que se venha daqui a pouco a utilizar, né, a utilizar por meio de um novo edital, ou seja, tem a segurança jurídica, ou seja, ninguém aqui pode entrar na justiça pedindo uma vaga que você não tem, porque o cadastro reserva é limitado, não tem mais cadastro reserva além disso, tá, judicialmente não tem. Então, mas nada impede que a Caixa, então, faça uma publicação de um novo edital, como a Sesgra Rio respondeu, né, um dos inscritos do canal, respondeu dizendo que, olha, pode ou não ser utilizado durante a validade do concurso, né, quem teve a discursiva corrigida, dependendo da nova publicação de um edital pela Caixa do Nome Federal. Então, isso aqui foi uma, também repassada com essa informação, né, de uma mensagem aqui que foi repassada pela FENAI, com um posicionamento, assim, uma conversa informal, praticamente, aqui, né, ou uma resposta de MEI, praticamente, aonde ela traz posicionamento, que eu acho que é posicionamento de várias pessoas, de que o entendimento é esse, é de que a Caixa se resguardou nesse concurso com o menor número possível. Lembrando que o Banco do Brasil foram 3 mil vagas mais 3 mil de cadastro reserva, né, foi o dobro. Então, aqui, se nós formos ver, seria 1.600 mais 1.600. Tivemos um limitador muito grande aqui na Caixa Econômica Federal, tá, então, eu tenho esperança nisso, tá, tenho esperança nisso, que eu acho que o cadastro reserva de 400 pessoas foi o mínimo, tá, eu acho que foi realmente essa justificativa de evitar uma judicialização é a única coisa que explica. Um cadastro tão pequeno reserva comparado com o do Banco do Brasil, inclusive, que eu também achei pouco, mas é o dobro das vagas diretas, tá bom? Gente, se inscreva no canal, se você está, teve a discursiva corrigida, entre no grupo para acompanhar, para vocês se tornarem fortes e, a partir disso, conseguirem, né, pelo menos, ter a sua voz ouvida, porque se chegar aí no final do primeiro ano e a Caixa falar e fazer um novo concurso, vocês podem aí, então, buscar junto à Caixa, né, levando dados, mostrando, olha, nós estamos aqui, por que não chamar, né, por que fazer um novo concurso se não tem mais 4 mil aprovados. Tá certo, gente? Então, se inscreva no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos concursos. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos. E aí Obrigado.